Nossa senhora Tô só esperando eu passar aqui pra tomar a trilha Fala aí pessoal, tá falando aqui é o Robo, tamo aqui no CSGO com mais uma parte de Ando Prato ao Global Mas antes eu vou fazer algo diferente, agora eu vou jogar todos os mapas em ordem Então vai ser Dust, agora eu vou começar pela Dust, primeiro mapa, depois vai ser Train, depois Mirage, Nuck, Cabestone E enfim, vai ser assim, assim em diante Então bora lá procurar aqui o Dust 2, esse encontro Vai ser rápido, vai encontrar diferente de outros mapas como Train, Nuck, Nuck vai ser bem difícil, Cabestone um pouco menos Mas é isso aí, vamos esperar aqui entrar no jogo e é isso aí Bora lá galera, já encontrei uma partida aqui Vamos começar a DCT e vamos ver onde é que esse cara vai marcar, onde sobrar eu fico Deixa eles ir na frente Deixa eu ver 3A então vou aqui na B O cara não subiu lá, ficou marcando B, vou marcar B sozinho Deixa eu ver se vai vir algum aqui Por enquanto nada escuro Vai ser fundo, varanda e fundo, olha Vai vir um monte de fundo Nossa senhora Nossa senhora, que bala foi essa Você viu o cara abrir o pixel ali? O cara estreifou e puf Tá boa né, vamos lá Vou passar aqui ó, 5x7 e um colete Vou roxar esse escuro ali Carai, que bala do cara Vamos lá Vamos ver se eu ganho esse Haldiaco aqui né Minha Haldiaco é GG Eu acho que eles estão tudo escuro alto E aí bebê Consegui pegar pelo menos um Errei a porra do pulo ali Do resto tem um AK já, os caras vão pro AK Dá pra ganhar, 2x3 Mas o cara tá demorando muito e não tem defuso Ô verde Boa Aí cara, o cara ganhou o Haldi mano, sozinho, tá vendo? Deixa eu aumentar um pouco do áudio dos caras Que nem eu tô conseguindo ouvir direito Tá na metade Ou é o microfone deles que é muito ruim Ou é que tá muito baixo Eu não sei Vamos lá Vou marcar essa B, eu não posso perder essa D Os caras já tá falando de cheater Toda partida os caras falam de cheater Eu já tenho até um medo Na verdade Porque quando eu tomo aquelas balas Que nem eu tomei lá do cara Puxando lá no fundo Eles três foram me dando uma bala Eu já fico até meio assustado Porque não é normal essas coisas, tá ligado? Claro não Ainda mais jogando com os caras Que praticamente não tem hora de jogo Entra, vai entrar Eu acabei de falar Tá difícil mano O cara tá dando só o bala Tá estrefando Nossa, quatro mesmo Não é T8 de um deles Isso não é normal Nessa patente aqui Ainda mais sem Prime Pô, tá difícil jogar Tanta partida Não sei se você tiver ideia Do tanto de partida Que eu já não postei Pra pegar cheater Pegar time zoado Aquela bala que o cara me deu ali no escuro É muito estranho Olha lá Meu cara tá de hack Você viu o cara que me matou Você viu a corda do tiro? Tá vindo com um tiro igual o Zeus Eu peguei o hack ontem assim Você vai ver O cara estranho foi escuro baixo ali Que só deu ou não? Você vai ver o tiro dele Vai vir igual o tiro de Zeus Você viu o que? É isso aí É que nem curva É que nem curva É que nem curva O cara falou que tem escuro Vamos ver se eles entram aqui Se não entrar mirado em mim Em mim Ai como os caras da migué O cara não passou direto nem fudendo O cara dá um miguézinho Entra Pai de conta que não viu nada Deu nada Puf Vê sua cabeça através do negócio Olha lá mano Olha esse cara Fica esperto Que tipo Se vinha aqui atirar azul Eu posso saber que é hack Terceiro HSMog da de giga Só um tiro Ai que saco Sou argentino Não é não Isso é BR Isso é retardado Toda vez eu sou varado no meio Os caras não erram uma no meio Aqui não dá pra passar não Ai que saco mano Tem que parar de gravar essa porra Aqui não dá pra gravar mais não Começar a jogar outro jogo Vai lá O cara aqui vai lá Vai ligar o hack também Do time Aí fica hacker contra hack Aqui não Cara tem 12 anos de Steam Muito difícil o cara cheitar Aí errei mano Oxi Tava caixa gorda Muito difícil Boa Já vou denunciar esse cara aqui Ele tá cheatado Opa Não tem um pedido de amizade Nada Eu acho que isso daqui é novo Não tinha a opção de mandar O pedido de amizade Só clicando aqui Tinha aqui no perfil da pessoa Antigamente Deve ser novo Isso daí Tô em mão Hum hum Difícil Difícil é saber quem tá dito Ele quem não tá Vai lá Vou achar o cara Tá pro B Vou achar o cara Tá pro B Ai ai vamos lá Tentar marcar essa B aqui de novo Eu tenho uma Alp Mas eu Deve pegar Alp Pra ficar sem dinheiro Então Não vai ter dinheiro pra colete Caralho mano Que saco Dá raiva Você tentar jogar o negócio Na moral Não conseguir O cara tá trabalhando toda hora Ele é hack né Ele é hack Desmoga pra passar Aqui ele é uma Na pra ele sentar Passou pra B Tem escuro baixo Um escuro baixo Sim Na verdade dois escuro baixo Matei escuro baixo Tem outro escuro baixo Tô cego Tô só desbando Tem escuro alto Nossa cara mano É incrível Como jogar sem prime É só cheater Os caras só falam de cheater Toda partida mano É assim Você vai ligar Eu vou ligar também Você vai ligar Eu vou ligar também Dá no cu mano Que saco Que tá jogar isso daqui Eu já desisti do jogo Uma vez antigamente Quando eu jogava Eu cheguei a global Mas global era impossível Se eu ficar Continuar global A maioria é cheater A maioria é cheater Já entrou dentro do bomb C4A Como ele saber nos filmando Mais uma partida Que não vai pro canal Vou parar de gravar Essa porra aqui Não dá mais não Não tenho mais paciência Pra perder Que esse jogo aqui Não posso ficar me estressando Com o jogo online Não tem nem que você Peca no dedo Olha isso mano Ah já era isso daqui Olha Olha Vai tomar no cu GG esse jogo aqui Mano segura o máximo Daí mano Fica recortando Que eles estão matando Vai se foder mano Tomar no cu Não dá mais pra gravar Isso daqui Já era Já está perdido Ai que saco Sempre o Nick Chava pra caralho No começo do jogo É sempre que está de hack Nossa senhora É só esperando eu passar aqui Pra tomar a toleira É só ele não É só ele não Claro que não É o caralho Olha Tem outros lá também Nossa lixo velho Os caras conseguem morrer Três nego pra mim Na pistola velho Isso aí Ah é GG guys Tava navarando um aí Deu o jogo da Valve É o hack É o hack Essa porra Tá parecendo o combate Arme Caralho 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 Tá um escroto da porra Mano falei Não falei Assim que começou o jogo Eu não falei Que o cara tava cheatado Não falei Da bala Que ele me deu Estrefando A porra Do fundo Ali Não velho Relaxa Bora aí Bora aí Ai ai Ele nunca vai Quicar os caras Mas eles vão cair velho Ó tem os todos os dias Esse cara tem prazer Em estragar o jogo Dos outros Porque eles não vão chegar A lugar nenhum Com isso daí Só pra estragar O jogo Dos outros É tanta Tanta partida Já que eu tentei gravar Com o Chica E eu não postar Porque não tem como postar Eu fico nervoso Acabo dando rage Da partida Mas não Daí vai ter que ir Que até o final Pelo menos Vai cair no overwatch Se for me life Pedi pra morrer Baranda Baranda Vem viver Caralho Passou um pro B Passou um pro B Vai pimenta O cara já tão lá na B já Pô mata os cara Que não tem nada De hack Já era É nóis Só clicar aí também Boa Falar de hack Ainda é a erra Mano O cara falou É só clicar Pra matar o hack Já era Como se fosse simples Assim O cara tá de all hack O cara tem totalmente A vantagem Mano Não tem como clicar Não tem como Não existe isso Clica É só clicar Que vai ganhar Ah ele caiu Mano Podia não voltar Mais essa desgraça É pra não cair Ele caiu Mas tem outro Vocês vão voltar Eu ligar Tá Ai Que bosta Voltou já Voltou já Ai ai Só esperar a partida acabar Ah velho Não dá mano Não dá mano Baranda 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 Hehehehe Hehehehe Olha! Os caras se acham o máximo usando isso. É incrível o pensamento desses malucos. O que passa na cabeça desses caras? Deve ter merda na cabeça. A bomba foi plantada. O cheater tá bem na janela. Olha o HS. Se liga nesse HS. Se liga nesse HS. Esse tarot aí também não vi nada de cheater depois, mano. Ou então outra pessoa, porque eu vi um cara dando tipo tiro azul. A base CT. Esse tarot ali também tá citado, esse tarot aí em pessoa. É, uma hora eu vi alguém ainda no tiro azul, mano. Eu não fui o... Foi no começo da partida, ele de Eagle mesmo. Aquele tiro azul é de tipo... É um hack que dá tiro igual o Zeus, mano. Qualquer arma que ele atirar pega igual o Zeus. Eu peguei uma vez, tinha três hacks assim, mano. Só que um deles só que tinha esse hack, tipo... Vinha igualzinho Zeus, só que lonjasso. Caralho. Caralho. Fica hein, velho. Caralho, o cara vara tudo, mano. Boa. 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 Não vai adiantar de nada véi, eu vou sair da base pra aqui Ah, perda de tempo Na moral Tô só esperando acabar aqui Também, eu tô mexendo no celular aqui O cara leva um mês pra tomar um ban O primeiro que eu sempre dou a cara é o hack, então tipo não tem como eu pegar kill Vai, tem que tentar mano, as vezes ele tá com um respawn ruim ainda pra passar véi Cês não tá contando Que merda deu na cabeça desse maluco Que que esse azul tá pensando Esperar acabar isso daí pessoal Isso daqui vai pro canal pra vocês verem que ele tá Pra quando eu parar vocês sabem porque eu parei Ah, tem 3 varandas Ah, tem 3 varandas Boa Boa Tem mais um aí Tem mais um aí Se não fosse esses cheaters ali mano, era uma partida fácil Os outros caras ali é ruim demais Tem que ser aí O cara tem clã ainda mano Ah não, ali é diferente Tô moscando já Ai ai Tá parecendo combate a ARMS M nhiue Ai ah 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 Nossa, velho, olha isso, mano 3 minutos, mano Repórter e antijogo, mano Também tá uma ban, tá nada Certo, vocês estão reclamando Que nós não estamos jogando Você está de brincadeira comigo Ai, brother, eu estou jogando, mano Mano, não adianta Eu vou perder meu tempo, na moral Caralho, mano, nossa, essa comparação que você está fazendo Nada a ver, mano Mano, você não vai existir contra a hacker, pra quê? Você vai ganhar o quê? Perdendo seu tempo de jogando contra os malucos Melhor que comer que é antijogo, né, brother É o que eu acho, né, mano Antijogo? Caralho, como isso é antijogo, mano Sério que isso é antijogo? Caralho, tem que ouvir cada coisa Mano, o nego está de hacker Você quer que o cara senta ainda jogar Não, não, não Eu vou bloquear esse cara aqui Meu Deus Me dá uma explicação Na moral, mano Não, na moral, mano Que merda que esse malu está falando São os caras que tem merda na cabeça Tá, e aí eu vou matar os três Pra poder perder o round do mesmo jeito O que adianta pra mim? Não, não dá nem ouvir Que isso não é que só fala bosta A patente é minha? Deixa ela cair, ué Caralho, mano Não faz diferença nenhuma eu jogar Caralho, mano, tem que ouvir cada merda no jogo desse Eu vou perder Porque não faz diferença nenhuma Cada merda que tem que ouvir num jogo desse, mano Como assim, cara? Claro que não, mano Não faz next o que você está falando Meu Deus do céu, amigo É, eu tenho esperança de ganhar contra um hacker lá Que está girando e me dando uma bala Não, vamos jogar aí Vamos ganhar agora Virar Empatar, pelo menos Faz todo sentido Eu vou matar o hacker aqui várias vezes Vou matar o hacker, vamos matar o hacker Eu só estou brincando Porque eu não tenho nada pra fazer Senão estaria parado na base também Como se já não bastasse O cara tinha que estar doer Tem que ouvir o azul falar uma coisa dessa Vai, vai fazer grande diferença Se você ganhar esse round aí, vai lá Um grande round pra nós, hein Vou até liberar a comunicação daqui Que eu quero ouvir mais merda que ele fala Se ele não tiver cheatado também, né Porque se tirar aí foi um pouco estranho Essa puxada da mira dele ali foi bem estranha, né A diferença é que é o peito que não caiu, mano Eu também, eu também Já perdi três ontem com o código de hacker Esse cara, esse azul tá cheatado, mano Quer apostar comigo como esse maluco tá cheatado? Ele tá falando umas coisas dessas e ele tá cheatado Ele sabe onde o maluco tá Ele vai plantar na ar Esse maluco tá cheatado sem dúvida Aquela puxada de mira dele ali Não mente não Já viu o cara Aí sim, dá pra nós rebatar, hein Dá pra nós rebatar Mas o namorado Você tá limpo também não, mano Sua puxada de mira no maluco ali que deu No segundo Eu sou supremo e nunca vi prefire desse aí, não Não fui prefire, não Lá no segundo aqui o que você teve Isso daqui é minha ou é minha? Depois você abaixa sua lenda aí Você dá uma olhadinha, faz com parros e parros Acho que é por isso que você tá falando tanto, né, mano Hum, tá explicado, eu quero ficar na tela dele Vamos que dá pra ganhar ainda, hein, velho Se não empatar, vamos empatar Esse maluco tá cheatado, mano É que eu não fiquei na tela dele nenhuma vez Aquela vez que eu fiquei que ele matou o cara ali do QR Olha, ele é ruim, mano Ele tá dando os migué agora Mas ele sabe onde os cara tá Posicionamento de prata, mano Vocês não tem patente, velho Mano, eu não tô perdendo o meu tempo pra tentar ganhar contra-hack não, meu filho É que esse azul é cheatado, mano Pode ter certeza, esse maluco tá cheatado também, esse cara do nosso time Tempo pra tentar jogar contra-hack Sendo que eu posso jogar outra partida Vamos lá, tem um 30 horas de jogo Se for a mesma patente que ele, ele é tão bom que ele é Caralho, olha isso Pera cá Cara, deve ter o quê? 10 horas de jogo Impossível jogar isso daqui Impossível, guys Esse aí fica por aqui Se gostou de aquele gostei Que eu acho difícil gostar de um vídeo desse Isso aí, até o próximo vídeo Se tiver, valeu Fui